Jesus, te fiz um poema Escrito com lágrimas de adoração Como criança eu vim te encontrar Na intimidade pra te declarar Com um grato coração Senhor, eu estou aqui Recebe o meu louvor O meu poema de amor Jesus, eu te amo Eu te amo, declaro que te amo E levanto minhas mãos pra te adorar Jesus, eu te amo Declaro que te amo Minhas lágrimas de adoração É meu jeito de me declarar Jesus, te fiz um poema Escrito com lágrimas de adoração Como criança eu vim te encontrar Na intimidade pra te declarar Com um grato coração Senhor, eu estou aqui Recebe o meu louvor O meu poema de amor Jesus, eu te amo Declaro que te amo E levanto minhas mãos E levanto minhas mãos pra te adorar Jesus, eu te amo Declaro que te amo Minhas lágrimas de adoração É meu jeito de me declarar Jesus, minha inspiração Te dou Meu poema de amor Jesus, minha inspiração Te dou Te dou Meu poema de amor Jesus, minha inspiração Eu te dou Eu te dou Te dou Meu poema de amor Jesus, minha inspiração Te dou Te dou Te amo Declaro que te amo Declaro que te amo E levanto minhas mãos Pra te adorar Jesus, eu te amo Declaro que te amo E declaro que te amo É meu jeito de me declarar